Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Estou gravando com o meu Huawei P20 Pro, câmera frontal, resolução Full HD, olha só que incrível. Galera falando que não existe Full HD para o Huawei P20 Pro e eu vou mostrar aqui pelo óculos que é ele mesmo, olha aqui. Consegue ver aí? É ele né? Eu não estou segurando nenhum estabilizador, não estou segurando um outro aparelho e é o próprio que está aqui em mãos e eu caminhando, segurando ele e filmando em Full HD. Então galera, assim, não estou dizendo que fulano ou ciclano seja mentiroso ou esteja tentando enganar você, mas antes de vocês saírem divulgando informações por aí, tentem se certificar com realmente quem tem o aparelho em mãos, quem pode falar, quem pode dar a experiência, dar o seu relato de uso do aparelho. A gente está acostumado a ver muita coisa na internet aí, as pessoas falando do que não tem em mãos, falando do que não sabem, do que não tem ideia. E aí a gente acaba às vezes acreditando numa notícia ou em alguma informação que não é verdadeira. Então galera, só um videozinho rápido para vocês verem realmente que é a resolução Full HD, que é o Huawei P20 Pro que está aqui na minha mão e que ele realmente faz vídeos na câmera frontal em Full HD, que tem gente que duvida, mesmo eu falando que tem, as pessoas duvidam. Eu vou dar um print na tela, inclusive, na resolução Full HD, na configuração mostrando a resolução Full HD e vou colocar aqui para vocês, tá bom? Então foi isso galera, recadinho rápido, se liguem aí antes de saírem divulgando informações sem saberem a procedência e a fonte, se é confiável ou não, tá certo? Tamo junto galera, fiquem com Deus aí, até a próxima e um abraço, valeu! Tchau!